Voltando aqui então galera, vamos fazer os tons agora, tranquilo? Então vamos lá, vou passar por esse tom aqui ó Tá, passar por esse tom aí ó, beleza? Então aqui ó, vou fazer o primeiro tom, esse tom ali Pra fazer tom de pele, geralmente você usa amarelo, vermelho e azul Ó, coloquei amarelo No branco, coloquei amarelo no branco Ok? Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui Bom, voltando aqui, já dei uma melhorada ali Então vou puxar por esse tom aqui Ó, eu coloquei o amarelo, o amarelo ele tá vibrante Então ele não pode ser tão vibrante, certo? O que que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de vermelho Um pouquinho de vermelho Ó, um pouquinho de vermelho Tá vendo? Já sai um tom de pele mais jovial aqui ó Tá? Só que pra mim ainda não tá bom Porque ele tem que ficar um pouco mais natural Não pode ficar um tom de branco Então vamos colocar um azul Um pouquinho de azul Somente com esse tom aqui ó Tipo branco, amarelo e vermelho Você fazendo um salmãozinho desse aqui ó Tá? Você já consegue fazer um tom de pele legal também Tá? Só que eu vou procurar dar mais naturalidade ali no tom de pele Então vamos trabalhar um pouquinho mais na tonalidade aqui ó Agora aqui eu vou acrescentar mais amarelo Pra ficar aquele tom que eu quero Tá? Pronto Já tem o amarelo que eu quero Tá? Posso ainda colocar um pouquinho mais de amarelo? Posso colocar um pouquinho mais de amarelo? Colocar um pouquinho mais de amarelo E uma ficadinha De vermelho Pronto Ficou um ok Ficou uma cor mais puxando pra ok, tá? Então essa cor aqui eu vou trabalhar primeiro tom É esse aqui ó Beleza? Então acompanha primeiro tom aí Depois eu vou fazer o segundo tom Tranquilo? Fechou? Primeiro tom Ó Rastreiei Ok? Então vamos lá Bom galera Vamos também estar aqui na parte da coloração Beleza? Bom ó A tinta é acrílica base d'água Vocês viram fazendo a tonalidade ali Ok? Então vamos lá A diluição dela aqui nesse caso Ela tá como se fosse calda de caramelo Ó Ó Ó Ó O sol tá atrapalhando a filmagem Aqui tá bom ó Tá vendo? Calda de caramelo Tá grossa Ela não tá nem fina Nem muito homogênea Ela tá Ó Tá vendo? Você vê que ela corre no pincel Você corre Ela corre no pincel Tá vendo? Então quando ela estiver nesse grau aqui ó Tá boa pra preenchimento Tá vendo? Ó Ok? Não tem uma quantidade certa não É de olho mesmo Você vê Ó lá Como se tivesse calda de chocolate Calda de caramelo É esse estilo aí ó Pra preenchimento Beleza? Tá bom? O ar lá tá em 40 Aumentei um pouquinho Por ela estar mais grossa Se eu precisar um pouco mais de pressão Pra preencher É isso aqui ó Beleza? Agora vamos no preenchimento lá E já voltamos aí Então vamos lá Na parte de coloração agora Beleza? O que eu vou fazer aqui na parte de coloração É o seguinte Eu tenho a luminosidade aqui Também na luminosidade Que é quase branco Tá? Tem luminosidade O que eu vou fazer? E tem a sombra né? Eu vou jogar Entre elas ó Entre a luminosidade E a sombra Que eu deixei marcado Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá, vamos lá. Eu mantenho o sombreado preto, eu mantenho o sombreado preto, depois eu vou me pintar tipo um laranja ou um marrom, salientando o nariz e com um marrom escuro dando os planos o sal que fica a sombra corretada e a sombra natural Sempre mantendo, tá vendo? Como é que está? Como é que está? Vou dar uma jogadinha assim, parece que você está trabalhando com o som acima E aí E aí E aí E aí E aí Está apagando o risco, o risco já apaga o risco E aí 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 Nós estamos trabalhando com a tinta nesse grau de ilusão, ela não vai escorrer, e você consegue recortar. Pode rodar para dar uma degradada legal, beleza? Bom, agora vamos para o segundo tom. Então, volta aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí